Amor de Cabo Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meu cavalo, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esporabou e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do remol Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou sair pra vaquejada É na vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do avô É na vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Eita, se vai pra toda moçada que curte o meu pazinho Toda sexta-feira Falou do amei naquele abraço É, dois pra lá, dois pra cá e o amei E o porra zoa onde acabou E vamos que vamos ocupar Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o seu amor E agora o que é que eu faço sem os beijos seus Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o seu amor E agora o que é que eu faço sem os beijos seus Eu dei que o seu já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria tá contigo, eu tô estando Te abraçando, te beijando Te afogando de emoção Quem tá na tua vida eu quero muito Não dá pra nunca mais eu te perder Você é como uma água de cacimba Limpa, doça, brosa Todo mundo quer beber Você é como uma água de cacimba Limpa, doça, brosa Todo mundo quer beber Salmanja, um beijo pra você, meu amor Te amo E agora o que é que eu faço sem o seu amor Quando a sua mulher tá te amando Seu amor de cacimba É dois para lá, dois para cá e um bem Vamos lá Sou um caboclo sonhador e sim o pio Não queira mudar meus versos E assim não tem como O meu regrasmar o leio Diminui a minha reza O coração que eu certanejo E vejo como dá pra gente o meu olhar Mergulhado os pés do meu passado Perdido na imestidão desse lugar Não lembra-me da bravura de neném Pega o time a todo instante pro Bahia Megvinha como vai tá tudo bem Eu canto é tanto como canto sabia Sou um devoto de parça e sou um rumão Sou dieto nosso reino cangás E meu regaço combinado em pensamento No meu redento sedento eu quero chegar Deixa que eu canto cantinho adivinar Abra uma ala para o novo cantador Deixa o meu verso passar na avenida E num forró piado que é um da bicha de garibão Deixa o meu verso passar na avenida E num forró piado que é um da bicha de garibão Eita, essa rapa que amanhece o dia Eita, forrózinho, bunda-gota Amor de cabô Diga o seu poder, vamo lá A atualiza é um da bicha de garibão É um da bicha de garibão A��,